Tec News Hub apresenta estudo diz ter criado o primeiro embrião sintético usando células-tronco. Uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos e Reino Unido afirma ter criado, pela primeira vez na história da ciência, versões sintéticas de embriões humanos a partir de células-tronco sem o uso de óvulos ou espermatozoides. Porém, embora se assemelhem a embriões reais em estágio inicial de desenvolvimento, esses modelos não possuem todas as características de um embrião natural, não têm um coração em funcionamento nem estrutura cerebral, mas possuem células que, em gestações humanas, mais adiante levariam à formação da placenta, do saco vitelino e do próprio embrião. Contudo, ainda não se sabe se essas estruturas seriam capazes de continuar se desenvolvendo caso implantadas em um inter-humano ademais, no Brasil, tal procedimento seria ilegal. A equipe por trás do experimento diz querer entender por que gestações falham, preocupação crescente em meio à popularização de métodos de fertilização assistida. Há ainda a expectativa de que os resultados possam contribuir para o estudo de doenças genéticas. O estudo é chefiado por Madalena Zernika Goetz, da Universidade de Cambridge e do Instituto de Tecnologia da Califórnia, e foi apresentado na quarta-feira, 14 de junho de 2023, em Boston, Estados Unidos, durante uma reunião da SCRE, Sociedade Internacional para Pesquisa em Células Tronco, na sigla em inglês. Apesar de, por hora, não haver nenhuma previsão de uso clínico desses embriões, a pesquisa suscita debates de ordem ética e legal. Enquanto embriões naturais fertilizados em laboratório a partir de óvulos e espermatozoides só podem ser cultivados legalmente por até 14 dias, os embriões sintéticos do estudo não estão cobertos por legislação específica e teriam sido cultivados até atingir um estágio além dessa marca, o da gastrulação, quando o embrião deixa de ser um aglomerado de células idênticas e passa a formar unidades distintas que, posteriormente, formarão estruturas básicas para o desenvolvimento de um feto. O mesmo grupo de cientistas envolvido nesse experimento já havia provado antes ser possível criar um embrião de camundongo a partir de células-tronco, dotado de trato intestinal, princípio de cérebro e um coração pulsante. O experimento com os roedores teria demonstrado que os embriões sintéticos seriam quase idênticos aos naturais, mas eles não sobreviveram à implantação uterina. Em abril, cientistas chineses replicaram o experimento em macacos, mas nenhum embrião se desenvolveu por mais do que alguns dias após a implantação uterina. A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook, Twitter e Youtube, WhatsApp e Instagram e Newsletter. Apresentado por Tech News Hub. Apresentado por Tech News Hub.